Amigo churrasqueiro, olha só o que eu recebi para comemorar o dia do churrasco, produtos perdigão na brasa, e agora aquele trabalhão com produtos perdigão, até rimou. Mas antes de preparar essa maravilha tudo aqui, durante a semana, vocês me mandaram segredos e dicas de como preparar um bom churrasco, lembra? Deixa eu dar uma olhada aqui, em alguns que vocês me enviaram, caramba, vocês são simplesmente esplêndidos, olha a quantidade de segredos e dicas que vocês mandaram aqui, tem demais da conta, tem do Luiz, o Leandro, o Leandro falou que tem que ter paciência, o Will, seguir receitas dos churrasqueados com perdigão, também, deixa eu ver o nome aqui, a vista está curta, maravilha, aqui, é o Marcos, o Marcos, não deixa o cunhado subir a churrasqueira de genio, boa Marcos, boa. Giovanni, um bom braseiro e carne de qualidade, nossa, é isso aí, o John Churras, ele deixa uma hora e meia, alternando o braseiro médio e alto, finaliza com a marinada, ainda na churrasqueira, nossa que bacana essa dica aqui. Tem um comentário aqui, do comida de boteco, baixa temperatura, por longo tempo é churrasco, não pode ter pressa. O Davi Rabelo, olha aí Rabelo, abração mel e mostarda, nossa que espetáculo. Corte de frango da perdigão, farinha de trigo, passa na água, empana na farinha temperada, nossa que bacana essa. Poxa vida, e tem uma centena de comentários aqui. Ah, mas vocês são incríveis viu, eu amo cada um de vocês. Eu quero agradecer a todos, que mandaram essas dicas e segredos do churrasco. Depois eu vou olhar com calma, um a um aqui, que tem muita coisa para eu aprender. Botar no silencioso aqui, guardar, e agora é o seguinte, eu vou dar as minhas dicas, de como preparar um bom churrasco, com essa maravilha aqui, perdigão na brase, é muito fácil. Para deixar a pele do frango crocante assim, comece assando a parte de baixo primeiro, depois vira e assa a parte da pele, olha só como fica super crocante. Para deixar a picanha suína suculenta, primeiro sele, depois fatinha em bife, e asse os dois lados. Está vendo como todos os lados estão douradinhos? Aí olha, olha só como fica suculenta. Quando força a linguiça, não deixa o cunhado furar a linguiça. Isso faz com que ela perca a suculência, e resseque. Olha só como fica a suculenta, assando dessa forma. Linguiça perdigão na brasa. Não, faço questão de mostrar de novo para você a suculência. Olha só isso aqui, chope nela. Hummm, é bom, muito bom! Caramba, viva o dia do churrasco! Ah, e uma boa dica é comemorar o dia do churrasco com perdigão na brasa. Boa churrasqueada a todos! Boa churrasco. Churrasco é perigão.